O dia de hoje, 14 de agosto, está super, super interessante. Acompanhe! O paraense José Fernando Gomes Júnior, presidente da Cozampa, é empossado em Brasília como vice-presidente da Poderosa ESB, Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Acompanhe mais! Sistema OCB Nacional e Sistema OCB Pará levam em Toméaçu 30 diplomatas de 11 países para conhecer a cooperativa Canta, que tem um case para o Brasil. No equilíbrio sustentável, é a bioeconomia. Acompanhe mais! Conheça o consultório da doutora Tamara Borges, no prédio Aspeb Office. Acompanhe o Gê daqui a pouco, às 20h, na TV Grão Pará, canal 14, e na sexta, no mesmo horário. Programa Gente Empreendedora, com Edmilson Muniz. Um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Primeiro lugar, agradecer a presença de cada um de vocês. Presidente Neuri, saiba que é uma honra fazer parte da chapa, sobre sua condução, sobre a sua presidência, por tudo que você tem feito pelo saneamento, pelo Brasil. Quero agradecer também aqui todos os presidentes das companhias da região norte. Agradeço a cada um de vocês e saibam que nós vamos estar trocando experiência, unidos em prol do desenvolvimento do norte. Já temos alguns cases, meu querido secretário Pesciani, que é o exemplo da própria companhia da Cozampa, lá no Pará. Tínhamos uma dívida de 1 bilhão e 400. Negociamos com a PFRM para 184 milhões em 120 meses. Além disso, trago um abraço fraterno do nosso governador, presidente Neuri, governador Helder Barbalho, da nossa vice, Rana Gassan, e do nosso ministro, Jader Filho, que hoje se encontra em Belém, fazendo um grande evento, que é a Cúpula da Amazônia. Temos um governador, querido Pesciani, determinado, jovem como você, que foi o mais aprovado do Brasil nas eleições do ano passado. Governador Helder tem um olhar focado não só no estado do Pará. Exemplo disso foi o diálogo pela Amazônia, que ocorreu no final de semana, lá em Belém. Tem mais de 30 mil pessoas participando, meu querido Pesciani. E hoje, com a presença do presidente Lula e mais 15 chefes de estado no estado do Pará, levando o foco para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo, discutindo a sustentabilidade, mas principalmente o desenvolvimento daquela comunidade. Nós não precisamos de ninguém que diga o que a gente quer para o nosso desenvolvimento. Nós mesmos sabemos e estamos discutindo lá com a presença do presidente Lula. E agora, em 2025, graças a um trabalho árduo do nosso governador Helder e da nossa vice-rana, estaremos trazendo um evento inédito para o Brasil, que é a COPPA. Vai acontecer no estado do Pará, que pertence a todos os brasileiros. E já encerrando, não poderia deixar de agradecer a minha companheira de vida, minha esposa Poliana, que tem me acompanhado desde a iniciativa privada e no público, para que a gente possa estar se dedicando, gerando emprego e renda para a nossa sociedade. No mais, um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos em frente sempre juntos. Obrigado, presidente Neurito. Bom, nós temos na ESB mais de 2 mil municípios sendo atendidos por nossas associadas. São 23 associadas, uma atuação muito forte no país. Isso já nos dá um protagonismo para o setor de saneamento. Nós tivemos agora, já com o presidente Lula, um espaço maior para debate no Poder Executivo, Ministério das Cidades, Ministério da Casa Civil, no Legislativo, então na Câmara dos Deputados, no Senado. Então, nesse cenário, eu vejo que os dois últimos anos, teve muita discussão sobre o novo marco legal, teve também uma abertura para a ESB, dentro de todo o cenário nacional, além de diversos estudos, diversas proposições que nós disponibilizamos para toda a população, principalmente para as empresas que são nossas associadas, para que a gente busque a melhoria do serviço e busque a universalização tão sonhada. Olha, nós temos a ESB como uma grande parceira da Secretaria Nacional de Saneamento. Dentro dessa missão que nós temos de universalizar, na próxima década, os serviços de saneamento, é fundamental a unidade e a construção de caminhos, de pensamentos, a definição da política pública. E para a Secretaria, que tem a obrigação de formular a política pública, contar com a parceria, com a experiência, com a vivência da ESB, que soma no seu bojo todas as empresas estaduais, é fundamental. O ministro Jada está no dia de hoje, em Belém, onde está sendo sediado, está acontecendo a reunião da Cúpula da Amazônia, hoje e amanhã, e ele pediu que eu viesse representá-lo nessa ocasião, para desejar a todos os dirigentes da ESB, desse mandato, desse bienio, que tenham muito sucesso e que sejam alcançados os objetivos propostos por essa direção. Sentir seguro é se sentir feliz. A ASPEB oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais, além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes, atendidos em oito estados. Com a ASPEB, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para a ASPEB. Descubra como é bom se sentir seguro. Como contar toda essa história, todo esse legado, toda essa riqueza dos japoneses, das famílias japonesas que vieram habitar na Amazônia e encontrar uma terra tomé-assu, uma terra fértil para produzir e para crescer. É um desafio muito grande, porque eles vieram com sonhos, esperanças, como todos os imigrantes que vieram aqui no Brasil, trabalhar, ganhar dinheiro e voltar para a sua terra. Mas, na realidade, não foi essa. Mas a gente agradece muito aos nossos antepassados, porque graças a eles que estamos aqui, podendo contribuir e também, hoje, como brasileiros aqui, trabalhar para o nosso desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Depois desses mais de 90 anos, qual a realidade hoje da Canta e o exemplo que ela passa para as novas gerações da cooperativa? O nosso exemplo, hoje, vem dos nossos antepassados. Trabalhar duro, honestamente e fazer com que possamos contribuir com o desenvolvimento do nosso município. Mas, antes de mais nada, para chegar aí, é a nossa sobrevivência pessoal. Tem que começar pela sobrevivência pessoal. Então, a parte econômica é importante, depois vai a parte social e o ambiental. Então, são esses tripés que é muito importante para nós e hoje o pessoal chama de ESG também. Com toda essa riqueza que a Canta já construiu ao longo de nove décadas, o que hoje ela entrega e fortalece a economia no Pará? Trabalho, honestidade e produção, principalmente produção. Empregabilidade. Tomeaçu, que tem 80 mil habitantes, você vê aí 10 mil pessoas, são muitas pessoas aí que são impactadas, que faz parte do crescimento do nosso município, gerando riquezas. E, hoje, a atualidade da nossa cooperativa, 10% são japoneses, 50% somos nós descendentes e 40% não descendentes. Então, o Tomeaçu tem hoje 6 mil pequenos produtores, agricultores familiares. Tudo isso vem ajudando a fazer com que o município gere riqueza para o nosso estado. Todos os alunos estão extremamente impressionados com a experiência da Canta, em particular. Nós estamos vindo de Brasília, onde fizemos uma primeira edição do curso Jovens Diplomatas de Países da OTCA. Todas as capitais dos países, nossos vizinhos amazônicos, mandaram jovens diplomatas em formação. E nós temos aqui na Canta um exemplo dessas discussões. Temos uma comprovação aqui, em Tomeaçu, dessa viabilidade da bioeconomia, da viabilidade do desenvolvimento sustentável na Amazônia, que é o SAFTA. Nós vimos aqui em perfeita harmonia o tripé que forma o desenvolvimento sustentável. Acho que isso tem uma grande vocação para se estender a outras partes do Brasil como um exemplo bem sucedido. A ideia aqui é receber esses diplomatas do Brasil e de 11 outros países para conhecer na prática o que é o cooperativismo, né? E a diferença que o cooperativismo faz na vida das pessoas. Aqui na vida de mais de 170 cooperados e no Brasil na vida de mais de 20 milhões de cooperados. O nosso movimento ainda é pouco conhecido, né? Quando a gente olha o Brasil afora e a gente tem cada vez mais a trazer as pessoas e mostrar que o cooperativismo está absolutamente alinhado com a pauta ESG, extremamente vinculado com os pilares não só econômico, mas também o social e o ambiental. Então não é só colocar no planejamento estratégico, é na prática fazer realmente ações que vão contribuir socialmente e ambientalmente. A relação homem-natureza na Amazônia te dá uma outra impressão? Sim, sim. Porque para mim, a Amazônia é uma imagem, o mundo que eu sempre assistia só na televisão ou nos vídeos, nas mídias assim. Então, para mim, esse contato com a natureza da Amazônia é muito novo. Então, foi uma muito boa experiência. A gente está aproveitando muito o momento que o Estado do Pará vive com a divulgação de sermos a sede da COP30, o Diálogos da Amazônia está acontecendo, a gente conseguir colocar um programa nosso como pauta da programação do próprio Diálogos Amazônicos. E a gente aproveita para trazer esse grupo para que eles possam entender e conhecer um pouco mais, não só do cooperativismo paraense, do cooperativismo brasileiro, mas do modelo que hoje é o professor da sociobioeconomia no Brasil como um todo. E para a gente do sistema OCB poder divulgar uma cooperativa como a Canta, de muita tradição, de produtos de excelente qualidade que são colocados no mercado mundial, e trazer essas pessoas para conhecer essa realidade, entender onde é produzido, deles serem propulsores do cooperativismo para fora do país, isso é muito importante. A OCB cumpre com o seu papel de fazer não só a representação política e institucional, mas de mostrar também que o cooperativismo é a grande alternativa para o desenvolvimento da sociobioeconomia no nosso Estado. O sistema OCB entra na vitrine, trazendo para sua sede 30 diplomatas de 11 países, mas no dia de ontem estiveram vendo um case que foi a cooperativa de Tomé Assu, a Canta. Para nós é magnífico o que está acontecendo no Pará, veja que são consequências do nosso encontro que teremos brevemente com a COP. Mas esse período agora foi uma ebulição só aqui em Belém, a autoridade daqui e dali, e o exemplo dessas mais de 30 autoridades aqui, dos nossos diplomatas em formação, acompanharem de um ministro do nosso Instituto Rio Branco. A importância que o cooperativismo traz é mostrada na realidade, na prática. Assim como a ida deles, nenhuma cooperativa vivenciar a prática, degustar aquilo que o cooperativismo tem de melhor, que é o respeito pela comunidade, pelo meio ambiente, o respeito pelas pessoas e, acima de tudo, o cooperativismo tem essa dignidade de tratar todos como se fosse a si mesmo. Então, nós ficamos felizes bastante e recebê-los nesta casa do cooperativismo é um marco histórico. Percebemos que estamos crescendo, não somos mais aquele cooperativismo pequeno, somos grandes entidades, grandes empresas, que estamos evoluindo e ajudando o Estado do Pará a se desenvolver. Como ministro, volta para Brasília com uma impressão acima da média. Sim, muito positiva, muito positiva. Ficamos muito contentes dessa parceria com a OCB, ter se iniciado aqui com o Instituto Rio Branco e pretendemos continuar com outras visitas a outras unidades da federação. Foi muito produtivo. Bom, Clara, hoje você deu uma aula sobre cooperativismo global, nacional e também regional, essa contribuição. Exato, hoje foi uma ótima oportunidade para a gente mostrar para esse grupo de diplomatas o que é o cooperativismo e qual o impacto do cooperativismo na vida de milhões de brasileiros. Somos mais de 20 milhões de brasileiros hoje envolvidos diretamente com o cooperativismo. Isso não é pouca coisa, né? Então a gente precisa mostrar a relevância e o quanto o cooperativismo pode sim contribuir para essa pauta que eles estão estudando, que é a pauta da sustentabilidade. Foi uma experiência incrível para nós, diplomatas em formação, tanto os brasileiros quanto os convidados de outros países, né? E temos também alunos intercambistas, conhecer um pouco mais sobre o cooperativismo e no Pará, no Brasil e especificamente a cooperativa agrícola mista de Tomé-Açu, que é um caso famoso no Brasil, muitos de nós certamente estudamos esse caso na nossa preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática e conhecer pessoalmente realmente foi muito emocionante. Vimos na prática como a sustentabilidade, como o cooperativismo promove a inclusão socioprodutiva no que depender da minha pessoa, o AACB e o cooperativismo brasileiro podem estar certos que a diplomacia está à disposição para a promoção, defesa dos interesses e divulgação do trabalho do cooperativismo brasileiro. É fundamental para nós conhecermos essa realidade que no Brasil é responsável por uma grande parte da produção da riqueza nacional em diversos setores, como o financeiro, o setor agropecuário, o setor de trabalho, como eles nos mostraram aqui e para a gente, para nós diplomatas, é muito importante também, porque quando a gente promove a produção brasileira e as exportações brasileiras, ser um produto advindo de uma produção de uma cooperativa é um ativo importantíssimo. Então a gente vê que a produção feita por cooperativas, ela agrega valor às exportações brasileiras. Também cumprir com os nossos compromissos na área ambiental, que é essa parte que nos toca como diplomatas. Consultório odontológico Tamara Borges, aqui no prédio Aspeb, ok, mas qual é a história da Tamara na vida da saúde, na proteção à vida das pessoas? Bom, essa história começou, Edmilson, lá no ano de 94, quando eu entrei para o FPA, né, aos 17 anos, e para cursar odontologia. Era um sonho meu entrar para a saúde, né, e quando eu entrei para odontologia, realmente não me encontrei. Não teve essa de no meio do curso ou no início, ah, eu não quero mais odontologia, eu quero ir para direito ou contabilidade? Não teve essa, nunca tive dúvida do que eu queria fazer, que era trabalhar com pessoas, trabalhar com saúde. E como você chegou aqui no Aspeb Office? Bom, eu cheguei no ano de 2013, através de um convite do seu Luiz Nascimento, quando ele passou na frente do meu consultório antigo, viu uma placa, né, e perguntou se eu gostaria de trabalhar com o Aspeb, eu falei que sim. E praticamente nós começamos a trabalhar imediatamente. Ele veio no prédio do Aspeb, que era próximo do consultório antigo, pegou um contrato, levou na mesma hora para assinar, e desde 2013 atendo o Aspeb. Quer dizer que os clientes da Aspeb têm muito a ver com o crescimento profissional da Tamara no consultório? Totalmente, assim, com a minha história mesmo. No momento que eu comecei a trabalhar com a Aspeb, o consultório teve um boom de atendimentos. Em virtude da Aspeb atender os 143 municípios, né, então tem um volume muito grande de pacientes. Então, a Aspeb tem muito a ver, assim, com a minha história, tem uma gratidão enorme pela Aspeb, pelo seu Luiz, pelo corpo da Aspeb, toda a Tati, lá do quinto andar, os recepcionistas, sinto em família. O que a Tamara oferece e entrega como solução em saúde bucal para o paciente dela? O que eu sempre busquei como profissional, como ser humano, foi a humanização. E é isso que, assim, o nosso ideal de atendimento é esse. Depois, ofereci um tratamento de qualidade, material de qualidade, por um preço acessível. O meu ideal de atendimento foi sempre esse. Aqui na clínica, a gente tem um corpo de atendimento, né, um corpo clínico, que também sempre foi um sonho meu, que os pacientes pudessem ter num lugar só, melhor atendimento, com os melhores profissionais. E hoje a gente conta com o implanta odontista, com a doutor Gisele Lopes, contamos com os endodontistas, com o doutor Adner Bastos e o doutor Vitor Reis, né, a Luana, que faz a parte clínica junto comigo. Eu faço a parte de odontopediatria, de ortodontia, que é aparelhos, a parte clínica. Então a gente tem um corpo de amigos e de profissionais. Desde a sua formação até hoje, houve uma grande evolução e popularidade do atendimento odontológico. Em 23 anos de odontologia, né, que eu estou há 23 anos na área, crescemos bastante, com o apoio da Aspeb. Eu posso dizer que o mercado, logo no início, ele era, eram assim, valores altos, os convênios não estavam tão em moda como hoje você pode atribuir à Aspeb, assim, um volume maior de atendimento pelos convênios, já que o serviço em si odontológico, ele tinha altos custos. Naquela época, hoje um pouco menor. Antigamente, a gente tinha menos faculdade de odontologia, a gente não tinha um mercado tão inchado como a gente tem hoje de profissionais. Então o custo era bem maior e, como você falou, tinha menos convênios. Hoje, com o mercado inchado, a gente teve uma queda do preço dos atendimentos. Ainda, alguns pacientes reclamam de preços caros, mas a odontologia, ela é uma profissão cara, porque nossos materiais, eles são maior importados. O cliente, a Aspeb, tem essa vantagem. Ele tem um preço bem diferenciado, uma tabela própria que a gente segue, para poder atender bem, como eu te falei, atender com qualidade, de uma forma que o paciente, ele tenha uma acessibilidade a esse tratamento. Programa Gente Empreendedora, com Edmilson Muniz. Um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura.